Nesse vídeo eu encontrei um pincel mágico no Minecraft O que será que esse pincel faz? Assiste esse vídeo até o final pra descobrir E eu já tô avisando que vai ser muito legal Porque tem algumas aparições especiais Dos meus amigos Então deixe seu like se você gosta que os meus amigos apareçam aqui no canal Se inscreve se não é inscrito E assiste esse vídeo até o final pra não perder nada Que tá muito top Ai ai, mais uma vez sobrevivendo aqui no Minecraft Só que infelizmente sozinha Porque ninguém quis jogar comigo dessa vez Ninguém tava podendo jogar comigo E eu vou ter que jogar sozinha Porque o Minecraft é tão solidário Quando você tá sozinho Que eu acho que isso merece até uma trilha sonora Eu tenho certeza que sim Uma trilha sonora perfeita Pra quem joga survival do Minecraft sozinho A gente tem que vir aqui E ativar a música do Minecraft Pronto, perfeito Pera, a música não começou E tem um baú aqui Mas eu não lembro de ter colocado o baú bônus Pera, o que é isso? Pincel mágico? Pincel mágico? É isso? É isso? Dá pra desenhar É aquele pincel muito doido pra desenhar Já vê? Que da hora Tá, mas tem um livro aqui que tá inscrito Manual Pincel mágico? Pincel mágico? O amigo que você desenhar aparece no Minecraft Então pera Esse pincel vai trazer os meus amigos pra jogar comigo? É sim Caramba Será que você não é mesmo? Eu preciso testar Eu preciso testar Então eu vou começar desenhando um amigo pra vir jogar comigo Quem que eu vou desenhar primeiro? Isso eu vou desenhar Amult É, eu não sei Eu acho que é meio difícil desenhar a roupa da Amult E assim, eu vou desenhar o rasul Não, mas o rasul é amarelo Também é muito difícil de desenhar, né? Eu vou desenhar o Noira Porque o Noira também Ele só usa cueca Não tem sapato E ele usa uma roupa azul Bem fácil de desenhar Então eu acho mais fácil desenhar o Noira Então tá, vamos lá Como que eu vou desenhar o Noira aqui? Primeiro eu preciso tentar fazer aqui Uma cor parecida com a cor da pele do Noira Isso aqui já tá mais ou menos aqui É, dá pra ir, dá pra ir Então vamos fazer aqui a cara do Noira Uma cabecinha A cabecinha dele, beleza Aí a gente faz Não vou fazer pescoço não Porque aí o pescoço Não vai dar muito certo Fazer o braço mais ou menos a essa altura A blusa dele é a manga comprida, né? E aqui as pernas dele Boa Agora eu preciso desenhar a blusa, né? Que não dá pra ver nada desse jeito Eu vou desenhar a blusa do Noira Assim Aí a de manga comprida A blusa dele E tem uns detalhezinhos, se eu não me engano Assim, ó, na blusa dele Uma coisa desse É mais ou menos assim Ah, uma listrinha aqui talvez? É, acho que sim E a cueca do Noira, né? Que o Noira usa cueca Então vamos desenhar a cuequinha do Noira Um cinza claro aqui nos detalhes da cueca dele Não, mas tá parecendo uma cueca Acho que agora sim Pronto Fiz a cueca do Noira Agora ele é descalço, né? Então não precisa Agora eu preciso fazer o cabelo dele Marrom O cabelo Assim, será? Não sei Ah, acho que tá bom E o olho do Noira O olho do... Mano, não vai dar muito certo esse olho aqui que eu fiz A cabeça tá muito larga A cabeça tinha que ser maior Não vai dar certo, não E eu ainda fiz errado Como é que eu vou desenhar a cara do Noira aqui? Eu vou fazer assim E vou fazer a boquinha dele Aqui Pronto Acho que tá pronto Olha só Tchan, tchan Desei aí o Noira Mas cadê? Cadê o Noira? Ô, Noira E aí, Noira? Toma 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 Seu bruxo Bruxo O que que é o do céu? Tá tudo bem aí? Júlia, você? É Sou eu Pera E o que que é isso aqui? É você O que que eu tô fazendo aqui? Então Eu arrumei esse pincel mágico aqui Que Traz os meus amigos Que eu desenhar E aí eu desenhei você E olha só Você aqui Que legal Você acabou de me salvar Pera, eu te salvei? Por quê? Que que você tava fazendo, hein? É porque eu tava fazendo Uma trollagem lá na cidade Com alguém que eu não posso falar E a pessoa tava chegando já na casa E eu não sabia como sair da casa E eu fui teleportado E você me salvou Ah E esses padrões Tavam batendo no quê? É Não posso contar É sem crer Ah, essa é a trollagem Por acaso Essa trollagem é comigo Não Porque é como se você Estaria chegando na sua casa, né? É verdade Eu não tava Porque eu tava Começando um mundo De sobrevivência aqui Inclusive, Noida Eu queria te convidar Pra sobreviver comigo Sobreviver? Ah, não, Júlia Não tenho tempo pra essas coisas, não Tô ocupado É sério? É Eu queria muito Mas é porque hoje Eu tenho muita coisa pra fazer Ah Tipo? Tipo Jogar Muito videogame Ah, entendi E Você pode jogar comigo Se você quiser depois Mas é porque É que agora Eu tô querendo fazer Um mundo novo De sobrevivência Mas depois eu vejo isso Então é Ah, então você não vai poder jogar comigo Esse aqui sou eu mesmo? É, eu desenhei você Nada a ver comigo Não tem nada a ver Ah, nada a ver Não é uma parecida Olha o tamanho do meu cabeção Você fez meu cabeção gigante E nem come seu olho direito Ah Mas, pera É só você desenhar a pessoa que ela aparece? É, é Inclusive, acho que eu vou apagar Já que você não vai desenhar Comigo eu vou te apagar E vou desenhar outra pessoa Não Não, Júlia Você não faria isso Mas você não falou que vai embora? Ah, mas se você me apagar Eu posso morrer aqui Ou então você só vai sair do mundo Ah, é verdade Tá, então Antes Deixa eu falar uma coisa Talvez você pode desenhar a multi Tá, vou desenhar Ela não tá fazendo nada É, vou ver quem eu vou desenhar agora Tá bom então, Júlia Beleza Até logo Vou te apagar aqui Calma aí Não, não me apaga Por favor Oxi, mas tu que falou que não pode Para de chorar Ah É Ele foi embora mesmo Ai, ai Tá, então é o seguinte Agora eu tenho que pensar em outro amigo pra desenhar, né Já que o Noyla não quer sobreviver comigo Ah E se eu desenhar É a multi, né Ele falou pra desenhar a multi Falou que a multi não tava fazendo nada Mas eu acho muito difícil Porque a multi sempre tem alguma coisa pra fazer, né Mas eu acho que não custará nada tentar Será que agora eu consigo acertar a cor, a roupa da multi Que a roupa dela é difícil de desenhar, né Mas vamos lá Vou fazer ela aqui Ó Vou fazer a multi desse jeito Assim Beleza Beleza Aí agora A roupa dela é preta, né Deixa eu desenhar o braço Não Aí Vou desenhar o bracinho dela aqui O bracinho dela aqui Ah Se bem que a manga dela não é comprida E aqui a perna Beleza Agora deixa eu desenhar a roupa dela É toda preta com os detalhes verdes Gente Aqui Eu coloco aqui Assim O sapato Ah Tem alguma coisa pra entrar na cara dela? Não É o olho Só o olho É aqui A gente desenha o olho dela aqui Assim Ih Nossa Por que eu sempre desenho desse tamanho? Nunca dá certo Nunca dá certo desenhar desse tamanho A gente faz assim Então Meu Deus E vai Cadê ela? Oi Multi O que é isso? Sai daqui O que é isso? Calma Cuidado Ô Ô Ô Ô Ô Multi Ué Eu tava no meio da minha exploração O que eu tô fazendo aqui? É Ô Multi Então É que eu Tava Eu tava Desenhando aqui Eu achei um pincel mágico Ó E esse pincel mágico Pera Pera Você não quer dizer pra mim Que isso aqui Era pra ser eu? É É você no caso Ah Multi Não ficou tão ruim Nossa Tibim Você realmente não foi feita pras artes Viu? É Não deu muito certo Não Mas No final das contas Você apareceu de todo De todo jeito Você apareceu Né Multi E aí Mas assim Me conta melhor O que que é esse pincel mágico aí? É Então Esse pincel aqui Ele desenha É O amigo que eu quiser Que apareça aqui Aí eu desenhei o Noira Só que o Noira Tá ocupado Aí ele foi embora E agora eu desenhei você Que legal Nossa E aí E aí Como eu tô muito solita Se eu desenhar um mascotezinho pra mim Será que apareceu? Não Não aparece É só de amigos Tá escrito aqui no manual O amigo que você desenhar aparece no Minecraft É Mas e se eu quiser uma tartaruga Que é minha amiga? Ah Não Também não dá Ó Multi Mas deixa eu te perguntar uma coisa Você Tá É Pode sobreviver aqui comigo agora? É E Tibim Na verdade Eu vou Já que você Isso aqui não adianta Porque eu tô precisando Eu vou ter que voltar pra minha exploração Porque eu estou em busca De uma tartaruga de estimação E não tô encontrando Ah Uma tartaruga de estimação? Aham Esse pincelzinho não pode me ajudar Não É só pra mim É você que Ah Multi Caramba Achei que você ia poder sobreviver comigo Viu? Ah quer saber? Então eu vou apagar você daqui Como é que não apagar? É porque aí você não precisa ficar É porque aí você não precisa ficar aqui Ó Vou apagar aqui Muito melhor Você acha que é muito fácil assim me apagar Viu? Ih Deu certo Ai ai Viu? Já que a Multi não tá mais aqui pra sobreviver comigo Eu tenho que desenhar outro amigo Ou outra amiga Na verdade Dessa vez eu tive uma ideia Eu vou desenhar dois amigos de uma vez Porque aí não tem erro Pelo menos um deles vai querer sobreviver aqui comigo no mundo Dessa vez eu vou até desenhar aqui na árvore Isso Vou desenhar aqui nessa árvore Beleza Tá Então eu vou desenhar Dessa vez o Cass e o Caio Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Vamos ver Eu vou Deixa eu ver se eu consigo pegar de novo o bege Vou começar desenhando o Cass Aqui Um, dois Ah mas dessa vez eu vou ter que fazer uma cabeça um pouquinho mais larga né Uma cabecinha de cinco blocos Tem que ser né Cabeça de cinco blocos é melhor Mas aí cabe isso aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aí Agora eu vou conseguir fazer pelo menos O rosto direito né Porque tava ficando meio feio aqueles desenhos né Agora eu vou fazer Aqui na verdade É Tem que fazer a roupa do Cass né A roupa do Cass é dessa cor aqui mais ou menos Assim Aqui E Aqui Tá Agora Ele usa uma calça É Eu vou botar uma calça preta Não lembro Não lembro mesmo Beleza Vamos fazer aqui a calça do Cass E o sapato dele aqui Que eu também não lembro Mas vai ser desse jeito Deixa eu ver Agora E ele tem um cachorrinho desenhado aqui Não lembro O que que é Mas eu vou desenhar assim ó Acho que se eu não me engano é assim É Não lembro também né Não tem como fazer milagre aqui Deixa eu colocar aqui Pra desenhar o braço Muito bom Muito bom Opa não Não deu certo Esse pescoço gigante não Beleza Agora Desenhar o olho dele né O olho O olho do Cass Verde E pronto O olho dele tá feito Agora Vou ter que fazer o KR né Então vamos lá O KR É um pouco diferente A cor da pele do KR Então deixa eu colocar aqui Ai mas eu não acerto nunca Essas cores Do jogo É muito difícil Mexer nesse troço Vai assim mesmo Não tô conseguindo mexer direito Beleza Opa Vamos lá Vamos lá A gente vem aqui Ai agora tem que fazer o bracinho do KR também Bracinho aqui E A roupa do KR É Vermelha Vermelha Então tem que ser vermelha aqui Vermelhinho Muito bom Aqui o bracinho do KR E uma calça preta Calça preta O que que tinha desenhado na camisa do KR Não sei Não sei Olha Lembrar as skins dos amigos Não é fácil não Assim ó De cabeça Eu acho que é muita convivência Não tem como Muita convivência Não dá certo não Desse jeito Mas eu não lembro como que é o do KR não Vou chutar aqui Mais ou menos assim Vamos desenhar a cara dele agora Aqui o olho E o cabelo Ai tá quase pronto Tá quase pronto Beleza Agora vamos lá Três Dois Um E Pronto É Ó Tem que ficar legal Ai 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 E aí a gente coloca aqui ó Tá vendo Ó Ó Késica E aí Tudo bem O que que eu tô fazendo aqui Cadê o Késica Ah oi Késica Ah oi tudo bem O que que aconteceu comigo E aí O que que você tava aprontando É Júlia 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 já voltou pra casa Ela voltou rápido Não Na verdade eu não voltei pra casa Vocês que vieram até mim A gente não tava tentando Estrolar O que 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 a gente aqui ó Ah meu Deus É Então Olha só Ficou bem parecido Vai Caraca Ficou legal mesmo É O olho do Ké é vermelho Agora que eu vi O meu olho é vermelho O meu olho é vermelho É Mas ó É o seguinte Eu arrumei um pincel mágico Nesse mundo de sobrevivência aqui Que me ajuda A desenhar o amigo Que eu quiser que apareça Pra sobreviver comigo E aí eu resolvi Desenhar vocês dois Ah sobreviver com você né Então a gente Por isso que a gente tava lá Fazendo a trollagem lá na casa dela E a gente Quer dizer Tava fazendo a trollagem Na casa do tal Ah não Não tava fazendo trollagem não Tava fazendo Devejo de casa Vocês estavam me trolando Então eu quero saber de uma coisa Eu é que não quero Sobreviver com vocês Viu Eu vou apagar o desenho De vocês aqui E eu não quero nem saber Viu Ah vocês dois são Porque a gente ouviu do mundo E não quer mais aparecer Ah mas eu não tô nem aí Porque vocês estavam me trollando Então eu também não quero saber Porque eu não vou chamar vocês Trolladores Pra sobreviver comigo também não Entendeu Então eu tô apagando tudo E continua a nossa trollagem E muito bom Muito bom E pronto Ah agora sim Ninguém mandou eles trollarem Me trollarem também Agora eu preciso pensar Em outra pessoa Pra desenhar né Já que eles estavam Aprontando uma Agora deixa eu ver Então já sei Eu acho que eu vou desenhar Nas Ox Isso mesmo Eu acho que ela vai poder Jogar comigo né Ah tá Mas será que eu lembro A skin das Ox Que faz pouco tempo Que eu conheço ela Mas não é Eu vou tentar desenhar ela aqui E aí vamos ver Se ela vai ter tempo Pra sobreviver comigo Porque todo mundo Tá acabado Tô fazendo muito mais Gravando adorada Pelos meus amigos Amigos Virgo Olha esses amigos Meu Deus do céu Eu tô precisando Arrumar uns amigos Um pouco melhores Um, dois, três, quatro, cinco Aí vou fazer As Ox Aqui vai ficar top Vou fazer agora Bonitinho também Porque os desenhos Tavam ficando meio avacadados Tava ficando Não tem que admitir Infelizmente Tá fiz a cabeça dela aqui Aí agora A blusa dela É roxa eu acho Então vamos botar a roxa A blusa dela Com o branco Eita Com o branco Vamos botar a manguinha dela aqui Assim E os shorts dela Os shorts branco Também Assim E É Deixa eu pensar Tá agora Deixa eu desenhar Calma aí Ai tem que botar o detalhe Na blusa dela Né Deixa eu ver Vou botar mais ou menos assim Eu acho que era mais ou menos assim Eu não lembro direito Não Isso aqui Beleza Agora eu preciso desenhar A cara dela Deixa eu ver A cara dela Assim Olho dela E o cabelo O cabelo é meio loiro Né Deixa eu ver Mas como é que eu vou acertar Esse cabelo loiro Agora Meu Deus Do céu Amarelo fica assim Então Assim Eu não sei Eu não sei Ah vai ter que ser amarelo Amarelo Não tô conseguindo pegar Esse loiro esquisito dela não Aqui Pronto Não é verde É amarelo Tá parecendo verde O pincel bugou Aqui Pronto Vou fazer aqui A franja dela O cabelo Muito bom Ai tá quase pronto Tá quase pronto Aí agora assim 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 Prontinho Ae Fiz ela aqui Será que eu sei Ai Eu tava falando pra você É Cadê o Nailan Beleza Olha só Fiz eu desenho o seu aqui Com o Nailan É onde é que eu tô Júlia Você tava com o Nailan Também Como assim Eu também Ó Eu desenhei você aqui Porque é o seguinte Já vou ser rápida Ah essa aqui sou eu É Essa aqui sou eu Ah tá parecida Ah faltou a orelhinha Calma aí Foi mal Foi mal Que isso da minha orelhinha É de gatinha É isso É de gato Pensei que era de coelho É de gato Aí ó Pronto Agora sim Agora sim Olha lá Aí Agora é igualzinho Só o cabelo É o seguinte É o seguinte É Eu arrumei esse pincel mágico aqui Que todo amigo que eu desenho Aparece aqui No meu mundo E aí eu desenhei você Porque eu queria te chamar pra sobreviver comigo Ó Que tal Já te dou até algumas madeiras pra começar Ih Sabe o que eu quero Quer saber de uma coisa Minha mamãe tá me chamando Você acredita? Você também não quer sobreviver comigo É que eu tenho que fazer um monte de coisa, Julia Ah, não acredito Então também eu vou te apagar aqui Aí você vai embora Ah, aparece Ah, eu duvido que isso vai funcionar Agora eu quero ver como eu faço pra casa agora Ah, vai Ah, vai Você vai voltar Vai, eu tô apagando já Tô apagando Você vai ver E pronto Tá Já era Também Não quer sobreviver comigo Ah, só Deixa eu pensar E se eu desenhar o rasor É Acho que eu vou desenhar o rasor Também Eu não tô lembrando de mais ninguém Ah, então Queira, Cideli Ah, vou desenhar o rasor Vai Tá Eu vou fazer o rasor assim Ah, mas o rasor ele é meio esverdeado assim Né Ah, eu vou fazer com essa cor Assim Beleza Agora aqui E o cabelo do rasor é meio verde Escuro, né O verde escuro Assim Aí a cara dele Assim Muito bom E agora eu tenho que desenhar a roupa dele Ele usa uma gravatinha Bem preguinha Essa gravatinha do rasor Inclusive Mas beleza, né O rasor é o famoso inimigo da moda Como a gente diz, né Porque ele usa um shorts azul Uma blusa branca E uma gravata vermelha É meio esquisito Mas tudo bem Assim Não, mas vai ser que essa gravata Não tá dando muito certo Não, essa gravata Eu vou fazer assim Não, vou só fazer assim Aqui E agora a gente põe a manguinha dele Muito bom Aqui A perna dele Ele usa shorts? Eu acho que usa, né Ah, tá ficando bem parecido com o rasor Acho que ele pelo menos vai gostar do desenho, né Agora sim E o sapato E pronto E aí, rasor, beleza? O que foi isso? Como é que eu vim parar aqui? O que é isso? Esse é o seu desenho, rasor Tá de brincadeira comigo? Como assim tá de brincadeira? Funcionou Isso Que cor é essa aqui verde Aqui na minha pelezinha aqui? Ah, é bem parecido Vai, rasor Que parecido o que é, Julio? Eu tô verde aqui Eu tô parecendo uma grama Ai, tá, tá, tá Peraí que eu arrumo Eu arrumo É, arruma, arruma E vem cá O que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Então, deixa eu te explicar Tá vendo esse pincel aqui? Eu tô montando um leite condensado Em cima da tigelinha de açaí Aí, ó Tá bom pra você agora? Agora sou eu aí, ó Você tava colocando leite condensado Na tigela de açaí É, você tava fazendo uma coisa bem legal Como é que eu vi parar aqui, mano? Eu caí lá de cima, tu viu? Então, eu vi É que, na verdade, eu arrumei este pincel aqui no mundo Que eu tô sobrevivendo E todo amigo que eu desenho aparece aqui no Minecraft E aí eu desenhei você Pra vir sobreviver Que legal! E você foi a primeira pessoa que eu pensei, Razor Ah, que maneiro Obrigado, Julio Você é muito amiga minha mesmo, né? É, 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 Razor Eu acho que a gente podia sobreviver Então, o que você acha de sobreviver comigo? Ah, mas é que eu tava com açaí Ah, depois eu como açaí, né? Vamos embora, então, vamos? É, é, vamos, Razor Vamos, vamos sobreviver Que vai ser bem... Obrigado É, vai ser bem divertido Vai, vamos Se não fosse você Eu ia estar em casa agora parado Vendo televisão Comendo açaí É, não, é muito mais divertido aqui Vamos lá Vamos pegar madeira